Yo, what's up? Yo, what's up? Eu tô rumbo, eu li breezy Quando a mãe grana, what do you do? What about? Swing out, you know? Yeah, por isso é que nós estamos Sempre a estragar, flow é demais Beat so hard, sempre a matar Tô despreocupado com top, se toma cagada Sempre freixo, não dá pra comparar Eu quero mais, 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 mais Alguém me ouviu dizer Eu quero mais e mais e mais Exagerei na soma Quero money como o Paulo O Flores ou o Gasson Me tome, não tenho limite Se a dica sonha é o Dumbo pra caraça Chega, chega, chega de comer arroz E oh, Gasson, vem um prato de massa Quero casas do praia No bairro mais caro E quero ficar indeciso Na hora que eu tiver que escolher carros Porque pra sonhos tenho um passo livre E sonho há pouco, nunca teve graça Quero uma parte da Itália Assim põe as mãos niggas a comer massa de graça Man, eu quero ter o meu nome em qualquer rua Minto, quero ter o meu nome escrito na lua E receber tantos prêmios até chegar a recusar Cantar antigravidade e pôr o pipo a flutuar Sempre a estragado Sempre a estragado Flow é demais Beats são hard Sempre a matar Mas preocupado com top Estou a cagar Sem freio não dá pra comparar Eu quero mais, mais Eu quero mais, 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 mais Alguém me ouviu dizer Mais, 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 mais Alguém me ouviu dizer Não fui nascida pra estar na cozinha, diz ao Sidónio que isso é palembinha Gansei da pobreza, sushi na mesa, desprezo total no arroz com sardinha Viver a vida feito uma rainha, faz parte dos planos e todos os dias Eu entro pro estúdio, pego no mic, caneta e papel, aborrar umas linhas Cusco na cara dos fakes, ponho mais pouco nas twakes Tem mais um passo à frente, isso motiva a fama e o hate Dos niggas que não se conformam, mas o meu progresso é visível Tal como o céu e a terra, estou tão alto pro vosso nível Dizem, dizem que a banda é incrível, mas elogio, ação é o elogio Respeito é bom, mas sem importância de vosso vazio Quero ser paga por todas as vezes que os sons passarem nas rádios e teves Poder olhar pra minha conta e saber que do rapaz já posso viver Sempre a estagar, pro é demais, beat so hard, sempre a matar Estás preocupado quando estou, estou-me a cagar Sempre fresco, não dá pra comparar Eu quero mais, 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 mais Alguém me ouviu dizer Mais, 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 mais Sempre mais, mais Alguém me ouviu dizer Mais, mais, mais Quero mais, eu quero mais, mais, mais A gente quer sempre mais Eu tô sem ar, eu tô sem oxigênio Muito pra mim é pouco Pra mim não chega Eu tenho metas que transcendem a tua criatividade Eu quero mais